Aqui do meu lado é Egípcio Boa Beleza, Dero? Foi um prazer, muito obrigado por aceitar o convite Obrigado a vocês Estamos aqui no estúdio onde eles fizeram as prévias da banda nova do Egípcio, Akali E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a banda nova As técnicas do Egípcio, como ele canta, como ele começou E sobre o Banna Legend Pra começar, a música nova da Akali Se liga nesse som Os anjos cantam o nosso sonho Os anjos encantam o sonho Eu acho que Califórnia, que é essa música, Cidade dos Anjos Mostra bem o que é Akali no começo Que é uma banda que tem muita influência de rock, reggae, punk Entre outras coisas legais Depois entra no canal dos caras pra acompanhar, vale a pena Cara, e qual é a formação da banda? Daqui a pouco também, nos próximos dias a gente vai lançar o vídeo com Percussões da banda Floade Que já tocou no Tijuana com um egípcio E o guitarrista novo, né? O Léo Rota Como é que você formou a banda, cara? Cara, foi muito louco Porque tem um ano e meio, né? Que eu vinha com algumas ideias, assim De escrever algo novo com um projeto Com um novo projeto, né? Com um parceiro meu, Digão Digão Bessa Que era vocalista da banda The Knives Aqui de São Paulo A banda não é assim Pega fulano e ciclano Eu acho que tem que rolar uma química E nesse meio tempo eu fui conhecendo algumas pessoas também, né? E entre elas foi o Léo O Léo Rota, que é esse novo guitarrista Que é muito mais novo que você É, novo O cara tem 23 anos Ele dá pra ser meu filho, cara Ele é muito novo Ele é novão Ele tem 22 anos Promete aí, saca? De novidades, assim De grandes guitar heroes aí, nacionais E aí rolou A gente começou a se encontrar E eu mostrava as composições que a gente tava fazendo Ele, Digão Mostrava pra ele Já pegava o violão Já dava uma nova cara Eu falei, putz, é isso E a gente começou ali Nessa, o Digão Quando tava fazendo as músicas comigo Falei, Digão, você tá tocando com alguém? Ele falou, não Eu falei, pô, então vamos tocar nós três juntas E a gente começou a fazer um som junto Só que o Digão Ele tem o trampo dele de composições e tal A correria dele Tem um outro trabalho dele também, solo E nessa, pô O próprio Digão Obrigado, Digão Me abriu o olho do, pô Do Fuad, que é meu compadre Tô comigo, Tio Ana Falou, pô, põe ele como percurso na banda, cara Às vezes a coisa tá tão perto de você Que você não enxerga Foi assim que surgiu a Kali Mas pra entrar numa banda Pra rolar uma química Eu acho que a coisa tem que ser muito natural E leva um tempo até a pessoa entrar Aquela coisa toda Então a gente acabou se fechando E falando assim, pô, vamos seguir em frente Vamos ver se a gente arruma um batera E um baixista Pra pelo menos gravar pra gente Amigos E foi assim que rolou o convite pro Graveto, né O Bruno Graveto, que é monstrão Trocou no Charlie Brown Tocou no Charlie Brown Tocou no Strike também Tem um grande caráter Um cara também que tem a vibe também da banda E na sequência, pô, eu pensei em quem num baixo Pô, a Lena tá tocando na Urbana Legend A Lena tá em vários projetos Tá em vários projetos A gente toca junto também Vai aqui, ali Enfim, a gente tá sempre se falando Ela é gente boa pra cacete Demais E ela toca muito Espero que gostem dos seus aposentos Teve tiroteio Egípcio, cara Uma das suas marcas registradas Não sei se você concorda Não sei se essa galera concorda também Depois deixa seu comentário ali É quando você faz aquele agudo Ah, agora o bicho Vai ter isso Não tem isso no disco Como é que você pensou as suas vozes Pra carne Esse tom de voz É um tom meio natural, né Não é uma coisa que eu faço Assim, pra Como se fosse Uma imitação Alguma coisa assim As pessoas, às vezes, acham que eu falo Daquela forma Sabe quando não me conhece Você fala assim Opa, e aí, Egípcio, tudo bem Opa, beleza, tudo bem Mas a porra Eu achei que você passava E agora o bicho não vai pegar A porra E agora o bicho vai pegar Você consegue ir de um lugar pra outro bem Assim, você tem uma amplitude Não sei como dizer isso Mas você vai do agudo Pra cantar mais grave Que pouca gente tem Assim, né Você estudou Ou se foi isso Aprendeu sozinho Aprendeu sozinho Porque, tipo assim Eu comecei como batera, cara Hoje, brincadeira, né Hoje eu falo que eu sou batera É ridículo, né Eu brinco Aprendeu ao cantar Autodidata Aquele negócio Você imitar, né E fazer Tentar fazer igual O que a gente ouvia E tocava na época Nos anos 80, né Tipo, meio dos anos 80 Era Paralamas Região Barão Ultrajar Rigor The Pest Monde Midnight Oil É o que a gente tocava O que tocava na época, né Meados dos anos 80 Aí você me perguntou, né Voltando lá atrás Imagina O lance Se vai ter muito isso na Cali Na Cali quase não tem isso Porque como isso foi uma Cali Que fica muito Muito Miano Tijuana E o jeito de compor também As músicas da Cali Não caberia Esse tipo de vocal Sabe É uma coisa Mais cantada Não é aquela coisa Muito de riff De guitarra Aquela coisa meio tipo Lá meio Vigilante de Machine Meio Limp Bizkit Já a Cali já é uma coisa Mais pra Red Hot Chili Peppers É uma coisa muito mais Melódica Mais canção mesmo Chega a noite A brisa vem do norte Pode crer que é do forte Mas a coisa melhora Mas lógico Vai ter um outro detalhezinho Que você vai falar Ah, o cara é ele Cara, pra terminar Eu queria falar de Urbana Légio Então porque Cara, que coragem, hein Que coragem cantar Renato Russo Pra quem não sabe Ele é de Urbana nos anos 80 Renato Russo Vocalista, principal compositor Um dos maiores poetas Que esse país já teve Morreu em 96 Só que ele tem uma voz grave Muito marcante Uma voz única Poucas pessoas cantam E eu acho que a tua grande sabedoria Foi fazer do teu jeito Da sua cara E cara, pra quem era fã de Legião É fã de Legião Ficou legal Ficou surpreendente, cara Como é que você pensou esse projeto, cara? A nossa geração foi muito influenciada Os meios dos anos 80 até os anos 90 Por esses quatro discos Que são os primeiros discos da Legião Que vai do homônimo Legião Até os quatro discos ações E eu queria trazer isso pra essa galera nova Sabe? Então partiu isso daí Aí eu falei com o Marcão Aí o Marcão, putz Assim, coincidentemente Ele falou Pô, também me marcou muito Essa fase da Legião Pô, eu queria tocar junto Falei Pô, Marcão Então tá dentro Ele falou Quem que é a banda? Falei Cara, sou eu e você Por enquanto Tô falando aqui pra você Ele falou Pô, então vamos Vamos, vamos Foi assim que a gente começou Foi uma outra conversa Que entrou nessa Foi bem despretensosamente E muito de fã mesmo Aí ele me falou Tipo assim Você já não tem a banda? Falei, não Ele falou Pô, posso chamar a Lena Tocou comigo na banca E tal Não tinha nem a bula Não tinha nem a bula ainda Que tocou comigo na banca Eu já tinha conhecido a Lena Numa outra oportunidade Também falei Claro, pô Ela toca bem pra caramba Aí se ela estiver dentro Já tá dentro Aí eu falei com o PG Que era a bateria do T1 Também tava comigo ali Era uma coisa muito Na mão fácil Um puta bateria Um grande Também um dos melhores do Brasil Porque eu pago um pau O cara é monstrão Eu vi o show de vocês Cara, o cara Segura muito Foda Então tipo assim Era o cara certo Pra tentar no lugar certo também Mariani Mariani Você não disse nada Eles não estavam iguais Fazem inversões Algumas a gente mudou Radicalmente mesmo Outras a gente manteve E só teve mais o lance da pegada Aquela coisa de arranjo De timbre Que de repente Deu uma mudada a mais A gente ficou um ano ensaiando Antes de fazer o primeiro show O primeiro que eu tinha Era quanto aos fãs E a mídia E a imprensa Mas graças a Deus Eu acho que a gente veio com tanta verdade Com tanta Com um negócio tão legal Que graças a Deus A gente não teve assim Zero de rejeição De ambos os lados Todo mundo sempre foi muito bem Estava desligado E não dá pra prevenir É um fugitivo Bom eu Era fã de Legiões Eu tava muito nos anos 90 Recentemente não tenho ouvido tanto Mas ouvi Achei do caralho Assim Já fui no show Da Davo Boralete Também achei do caralho Som novo também Do cara Também tá bom pra caralho Vale ouvir Então já tá aqui na tela Os links Das bandas do Egipto Para você Entrar e curtir Já tem mais um vídeo Para você ver aqui do canal E também para você se inscrever Egipto Que honra Obrigadão Valeu Léo Valeu mesmo Obrigado aí a vocês Música fácil Até a próxima Tchau